Sr. Manfredi... é acusado de tentativa de suborno a um agente federal. Como se declara? Inocente, meritíssimo. A fiança é de 3 milhões de dólares. E ele voltou. Vocês tinham alguma dúvida? Estamos construindo algo que permitirá nos tornar legítimos. Temos que pensar grande. O que você sabe sobre turbinas eólicas? Sei que elas explodem. Aperta o cinto e vamos nessa. Esse Dwight Manfredi é um problema. E fala sobre isso. Ele está se movendo na nossa direção. Competição é saudável. Depende de quem você compete. Tem algum problema? Você é um estranho. Tulsa é minha. A questão é que as coisas não pertencem realmente às pessoas. A menos que elas tenham coragem de pegá-las. Ótimo. Senso de humor. É, às vezes. Podemos ter problemas pela frente. Se quer construir um futuro, precisa saber o que quer. Você tem um gosto terrível para homens. A gente está nisso junto. O que eu preciso fazer para que você dança e fomeiro? Qual? É, caras doões não dançam. Por que está de pijama? Qual é, meu mano? Isso aqui? Vai para casa e põe um tema. Há milhões para serem ganhosos. Não responda a ninguém. Você quer cair lutando? Relaxa, gafanhoto. Assim você vai machucar... Pai, o que está acontecendo aqui? Quero te ensinar a resolver conflitos. Nada resolve um conflito melhor do que um bom tapa na cara. Tchau, tchau.